O governo apresentou hoje uma proposta para que estados do Sul e do Sudeste tripliquem o número de matrículas no ensino médio técnico em troca da redução dos juros das dívidas dos estados com a União. A ideia foi apresentada pelo ministro Fernando Haddad aos governadores do Consud, o consórcio de integração Sul e Sudeste, que se reuniram para uma nova rodada de negociações sobre o refinanciamento das dívidas com o governo federal. O programa Juros por Educação propõe que os estados tripliquem as vagas oferecidas na educação profissionalizante no ensino médio. Em troca, a União reduz o valor dos juros aplicados nas dívidas. Um estado que aderir ao programa que terá cinco anos de vigência poderá optar por diferentes faixas de juros. Para uma taxa real de 3% ao ano, terá que aplicar ao menos 50% do valor economizado no pagamento da dívida na criação e ampliação de matrículas no ensino médio técnico. Para a taxa de 2,5% ao ano, 75% do valor. E na faixa de 2% ao ano, 100% do valor. Vai haver uma atuação no juro, atrelado a alguns compromissos, compromissos interessantes que foram colocados hoje aqui, compromissos que vão proporcionar futuro, principalmente atrelados a investimento na educação profissional. Estabelecemos aqui como um calendário para trabalhar nos próximos dois meses na construção da proposta final. Mas vamos, se a gente conseguir fazer isso antes desse período, ainda melhor. Logo depois, a portas fechadas no Senado, os governadores se reuniram com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A proposta final terá que ser aprovada no Congresso. Então eu acredito que nos próximos dias nós devemos apresentar um projeto no âmbito do Congresso Nacional alinhados com o governo federal para termos uma solução federativa que eu considero a melhor e a maior solução, o maior problema federativo é esse. A maior solução federativa do Brasil é o questionamento da dívida de todos os estados que estão endividados com a União. Hoje, o saldo devedor dos estados chega a 740 bilhões de reais. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão no regime de recuperação fiscal. Para ter acesso ao programa, serão obrigados a cumprir medidas de controle de gastos. Se transformar uma parte desses juros em metas positivas, em políticas públicas, efetivamente é um algo benéfico. Mas, repito, sem dispersar o foco de que já existe um planejamento em cada qual das políticas públicas onde você vai visar. Porque, senão, a gente fica querendo reinventar a roda a pretexto de estímulo para reduzir a taxa de juros. E essa de reinventar a roda, ela tem um custo, uma dispersão de energia. A meta do governo é criar condições para que o país dê um salto na oferta de vagas no ensino médio técnico. Dos quase 9 milhões de vagas no ensino médio, apenas 1 milhão é ocupada por alunos matriculados nessa modalidade. O desafio é chegar a 3 milhões até 2030. O governo estima que se todos os estados que têm dívidas com a União aderirem ao programa, é possível atingir a média da União Europeia, que hoje é de 50% dos alunos entre 15 e 24 anos matriculados no ensino profissionalizante. O Brasil deixaria de ter indicadores abaixo de Colômbia e Chile e poderia se igualar a países que são referência global no ensino técnico, como Alemanha e Austrália. É muito importante avançar no ensino técnico profissional, em primeiro lugar porque isso aumenta o capital humano. Em tempos de inteligência artificial, de revolução digital, avançar na introdução do jovem no mercado de trabalho é algo bastante positivo. Bom dia, né?